Jovem avivados para influenciar, não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela inovação do vosso entendimento. A vontade de Deus é boa, perfeita, soberana, infalível, rábia, quando Ele faz, está feito, quando Ele manda, tem que ser obedecido. Quando Ele é morto, está assinado, quando Ele fala, não se desculpe, quando Ele está decretado, quando Ele estenda as mãos, ninguém o fará voltar atrás. O jovem avivado espera na vontade de Deus, o jovem avivado descansa nas promessas de todo poderoso, o jovem avivado suporta as aflições, o jovem avivado não desiste, o jovem avivado vive em união, o jovem avivado não vai amar a bem de Deus. Jovem, Deus te chamou para ser santo, para ser diferente, para ser sério, para ser forte, para vencer, para ser uma bênção, quando Ele... Deus te chamou para influenciar, influenciar, Deus te chamou para influenciar o que é que vocês tenham. Jovem, não vos conformes com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pois Deus te chamou para estar em cima e não embaixo, para ser cabeça e não calda. Deus te chamou para ser a luz do mundo e sal da terra, para influenciar e não ser influenciado. Eita glória! Eita glória! Aleluia! Aleluia! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia! Amém! Salva a igreja, com a paz do Senhor! Amém! Salva a igreja, com a paz do Senhor! Amém! Se viga na terra, igreja e no céu! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Jesus está no controle! Aleluia! Aleluia! Meu melhor amigo Eu posso o chamar A qualquer hora Sei o que Que minha temerá Sei que minha temerá Sei que minha temerá Porque tem que pegar daqui E se a Casa eu tropeçar Sei que minha Segurará Se cansar Os meus pés Um colo Me dará Ah E me carregará Ah E eu não vejo um outro amor Como o céu Como o céu Eu não vejo um outro amor Como o céu Ah Eu não vejo um outro amor Eu não vejo um outro amor Como o céu Eu era o errado Mas tomou o meu lugar E orgulho de você Jesus Jesus eu vou gritar que amo você Jesus amo você Jesus amo você Use um outro amor Mas tomou o seu passado Um terça Ah, que me encarregará E eu não vejo outro amor como o seu 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 Ah, trocou o seu amor Morreu só o meu mar Eu era o errado, mas trocou o meu Eu não vejo outro amor como o seu Jesus, eu vou gritar Eu orgulho de você Jesus, eu amo você Jesus, eu amo você Aleluia 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 Pai, hoje eu vim dizer que não posso viver sem tua misericórdia E que eu dependo só de ti Posso perceber tua mão em cada detalhe da minha história E que tens cuidado bem de mim Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir Mas eu vim te entregar o melhor de mim Estou aqui pra servir e entregar minha adoração E reconheço que não mereço E reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção Mas não direi se só você tem o que na vida do meu coração Sou carente Sou dependente De ti, Senhor Aleluia 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 Sou dependente pra viver Pra comer Pra ter Pra ser Pra ver Pra sentir Pra saber Pra andar Pra parar Pra louvar Exaltar Glorificar o seu nome Eu sou dependente Para ir Para vir Pra descer Pra subir Pra falar Pra ouvir Eu sou dependente Pra chorar Pra tocar Pra falar do nome dele Vários dias eu quis dizer Que não posso viver Sem tua misericórdia E que essa igreja depende de ti Posso perceber tua mão Em cada detalhe da nossa história E que tens cuidado Também de nós Qualquer coisa que eu faço Ainda será pouco pra retribuir Mas eu vim te entregar O melhor de mim Estou aqui Pra servir E entregar A minha oração E reconheço Que não mereço Nenhum Segundo a tua menção Mas não direi Se só você Nem o que Dá vida pro meu coração Sou carente Sou dependente Desde o Senhor Meu coração fiel Para o que me mostra o rumo Minha vida É o ar Meu maior amor É você Senhor Estou aqui Pra servir E entregar Minha oração E reconheço Que não mereço Nenhum Segundo a tua atenção Mas não direi Se só você Nem o que Dá vida Pro meu coração Sou carente Sou dependente Pede Senhor Pede Senhor Pede Senhor Pede Senhor Nada é em vão Na vida com Deus Tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram Cada vez mais fozes E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Conforta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda morar Como se nada tivesse acontecido E ainda morar Agora Até o dia raiar Até o dia raiar Cada parte que eu atravessei Cada deserto que eu escolhi Eu me envio Eu me envio Posso bem pra mim De onde fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra receber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram E os ventos sopraram Cada vez mais forte E ainda assim Eu me envio Eu me envio Eu me envio Eu me envio Só quem tem raiz Eu me envio Eu me envio E ainda morar E ainda morar Como se nada tivesse acontecido E ainda morar E ainda morar Só quem tem raiz Conforta o que eu suporta Conforta o que eu suportei Então vem Eu me envio Atenção chorar O que eu chorei E ainda morar Como se nada tivesse acontecido E ainda morar E ainda morar Quando foi ferido No machucado, minha raiz desceu O mundo perseguido, alomeado, minha raiz desceu Quando perdoei e esqueci, minha raiz desceu Quando ajoelhei e te mostrei, minha raiz desceu Tu és o Deus, Emmanuel, um Deus, Emmanuel Ouvi a minha oração e me atendeu Tu és o Deus, Emmanuel Não há nada impossível Pro leão da tribo de Judá Não há nada, eu disse nada Que possa ser eu por sua vontade Não há nada impossível Pro leão da tribo de Judá Não há nada, eu disse nada Que possa ser eu por sua vontade Ando pro homem, impossível Pro meu Deus, tudo é possível Na terra, no céu e no mar Tudo é possível Pro homem, impossível Pro meu Deus, tudo é possível Na terra, no céu e no mar Tudo é possível Pro homem, impossível Pro meu Deus, tudo é possível Na terra, na terra, no céu e no mar Tudo é possível E não há nada, não há nada Não há nada impossível Pro leão da tribo de Judá Que não há nada, eu disse nada Que possa ser eu por a sua vontade Que não há nada, impossível Pro leão, me adivinho de jornal Que não há nada, eu disse nada Que possa ser eu por a sua vontade Timóteo estava começando o seu ministério jovem Mas mesmo assim o apóstolo Paulo instruía Como deveria se proteger Se guardar dos malfeitores Das vidas impuras As impurezas Timóteo agora vai se encontrar Timóteo é jovem, era jovem ainda Mas Paulo na exaltação para Timóteo A exaltação que Paulo estava trazendo a Timóteo Não era que ele estava em pecado Mas sim trazendo o alertamento Para que ele não viesse Pecar diante de Deus Enquanto o seu ministério continuava a pregoar a sua palavra Segundo testemunha de Jesus Cristo Ao qual Paulo testemunhou através dos discípulos Agora Paulo vai instruir E vai exaltar Timóteo No capítulo 3 vai dizer assim Ou seja, no 4 Nenhum soldado em serviço Se embaraça com o negócio desta vida A fim de agradar aqueles O que alistou para a guerra Essa exaltação Tanto serve para nós jovens Como também Idosos Pessoas mais velhas Crianças Essa exaltação está no plural geral Essa exaltação está no plural Quem tem chamado de Deus Glória Aleluia E Timóteo tinha chamado E ele disse Ei Como um soldado Irá se alistar Para a guerra Ele não vai Se preparar para agradar Ao seu superior Nas missões Quando o soldado Ele comparou Quando o soldado Se alista para a guerra Ele vai em tútil De Não aparecer Mas se amostrar O seu dever de servir Aleluia Sua lealdade Para a pátria Então ele vai morrer Até o fim Vai guerrear Vai batalhar Vai entrar na guerra Para vencer a guerra Para mostrar superior O que ele aprendeu Dentro do exército As missões Os treinamentos Mas Paulo estava dizendo Não agradar a homem Mas agradar aquele que te enviou Glória Quem é o general? Simboliza O próprio Deus Jesus Glória E você vai ver Que Paulo Instrui ele No evangelho Ao qual nós vivemos Hoje Aleluia Paulo quer dizer Comparação Sobre esse exército Quer dizer Que quando você Resolve Uma Recebe uma missão De um general Uma patente Maior Quer dizer Que você vai Estar exposto A servir E honrar Aquela missão Aleluia Mas você vai Dedicar Para conseguir Então ou seja Mesma coisa É o evangelho Irmão Jesus Quem te chamou Foi Jesus Quem chamou O soldado Foi o quem? Foi o general Para exercer Uma missão E quando a missão É dada A missão é cumprida Não é diferente Com Jesus Irmão Paulo estava Dizendo o seguinte Assim como O alistamento Aleluia Em uma área Em uma área Militar Assim também Fosse alistado Pelo evangelho De Cristo Ao qual Seu embaixador Aleluia Então tu fosse Chamado Para exercer Uma missão Que missão Do cristão É É servir A Jesus É viver O evangelho Ele vai Levar o evangelho Aleluia Você vai ver Que a missão É Deus Vigial do mal Aleluia Versículo Olha a sua missão De um evangelho Capítulo Versículo 22 Longe também Dos desejos Da mocidade E segue a justiça A fé O amor E a paz Com os que Com coração puro Invoca o Senhor E rejeita As questões Insensatas E busca Sabendo Que produzem A contenda E o servo Do Senhor Não vem Contende Mas sim Se abranda Para com todos Aspecto Ensina A paciência Ele está dizendo O seguinte É que nós Não viemos Se apegar A irmãos A diferença Aleluia É o seguinte A função De um cristão Aleluia A glória Paulo está exortando Alguém Que tem chamado Irmão Em você Tem chamado Ele está exortando Nós Irmão A como nós Se apegar Com a palavra A se apegar Com a presença Mas hoje Mas hoje no tempo Contivo E ano Nós jovens Nós senhores Estão se apegando Aleluia Com leis de homens Fazendo a própria vontade Ao qual a própria vontade É vindo do seu coração Dos seus pensamentos Aleluia Coisas Banais Tipo Não vou ler a palavra Hoje Vou jogar no PS4 Playstation 3 Xbox Olha agora A guerra Vou jogar Free Friday No celular Irmãos Não tem chamado Jesus te tirou Irmão Lá do sobremundo Pra trazer Pra te fazer Embaixador E uma nova criatura Pra pegar a palavra Pra fazer a diferença Mas o diabo Irmão Desinfiltado Aleluia Na vida de jovem De tão maneira Aleluia Que tem arrancado Os prazeres Aleluia Da palavra Da presença Da essência Do Espírito Santo Onde Onde